Gente, seguinte, o Fê tá aqui e eu tô mostrando pra vocês a minha malacabada que já foi vendida, foi vendida, tá? E eu aproveitei agora o final do expediente, que o pessoal tá indo embora agora, esse lindão aí, ó, a Gaze. E tá aqui, ó, vendida, malacabada, 10.500 km rodados e eu quero mostrar pra vocês o estado de conservação dela, uma moto que é uma moto de salvador, né? É uma moto, pode abrir a porta aqui tranquilo, viu, Fê? Pode, não atrapalha não. Tem problema não, tem problema não. O pessoal aqui já sabe que comigo não tem essa não. A gente faz tudo ao vivo aqui. E é o seguinte, gente, essa moto aqui eu deixei à venda porque eu tô agora com a 2022, vocês sabem. Tchau, Raga, beijo. Vocês sabem que eu tô com a 2022 e não dava pra ficar com as duas, sendo que eu fiquei até um pouco enciumado porque eu queria ter ficado... Essa moto aqui é uma moto que faz parte da minha história com a Royal. Vocês sabem da história, mas eu quero mostrar alguns detalhes pra vocês do quanto essa moto, ela se manteve conservada com 10.500 km. Uma moto que é de salvador, não tem ponto de ferrugem. O Fê é testemunha, né, Fê? A moto é impecável, não teve nenhum tipo de maquiagem aqui, só teve uma lavagem detalhada porque a moto ela veio do Jalapão e ela do Jalapão, ela tá aqui. Marcão, que eu quero mandar meu beijo, meu amigo, meu irmão Marcão, do canal Marcão Motovlog lá de Curitiba, ele foi pro Jalapão com essa moto. Essa moto, na época que ela foi pro Jalapão, ela tava com um atraso no ponto porque na época não tinha ainda o Rimap. E, obviamente, ela já está remapeada, tá, gente? E o grande ponto é que ela teve um problema com pré-detonação e no cabeçote com 6.500 km, foi trocado já todo o kit, o cabeçote. E aí, depois disso, foi feito atraso de ponto, na época, né, não tinha ainda a solução do remape. E ela foi pro Jalapão com atraso do ponto. Não teve nenhum problema. Marcão, ele não relatou nenhum problema. Não teve, não baixou o óleo, nada. Então, a moto é impecável. Uma pena que eu não tenho como mostrar em detalhes, assim, não tem aqui como que eu tô sem iluminação, mas não tem ferrugem nos raios, não tem ferrugem. Esse bagageiro aqui é da 2022, porque eu peguei o bagageiro da minha antiga, que foi reforçado pelo Rosarte, e botei na minha 2022. Então, esse aqui já é o bagageiro novo, 7 kg, o payload, o carga máxima. E todos os detalhes da moto estão exatamente como eu deixei. Exatamente como quando ela foi comprada em 2020. Então, a moto que... E eu só fiz tirar alguns acessórios. Eu tirei o afastador de alforges, tirei o protetor do reservatório de freio, do cilindro também. Mas, de resto, a moto... Ela vai com os protetores do Rosarte. Então, a moto... E também o suporte de GPS do Rosarte. Tem até a marquinha aqui, ó, aqui na bolha, que é do defletor. Mas, olha, só pra vocês perceberem que a moto não tem ferrugem, você vê por isso aqui, ó, a haste não tem ferrugem. Não tem nenhum detalhe de ferrugem, nada. Nada danificado na moto. E eu nunca tive muito... Sabe ficar lambendo a moto? Nunca fui muito de lamber a moto. Eu usei a moto. Então, essa moto aqui, ela me provou a durabilidade, principalmente, dos materiais da Royal Enfield. Por mais que você não acredite, você que está me assistindo e é cético, mas essa moto aqui, ela me provou muito. Me provou bastante de que é uma moto bem construída. Ela tem problemas, tá? Não é uma moto perfeita. Ela tem problemas. E eu já relatei alguns desses problemas. Nesse modelo aqui, a Royal de Campinas, ela fez... Deu algumas soluções que, na época, a Royal ainda não tinha trocado o bloco óptico, por exemplo. Esse bloco óptico é o bloco óptico original de 2020, tá? Não tem trinca nenhuma original. E esse protetor de farol é da Rosarte. E o que a Royal de Campinas fez? Eles colocaram espuma expansiva aqui por dentro, para evitar a trepidação e a trinca, né? Então, não tem isso. Essa moto não tem esse problema. Ela também, ela já vem com aquele dispositivo que eu falei para vocês no quadro elástico, né? Atrás, na balança, no quadro elástico. A Royal, somente a Royal de Campinas coloca esse dispositivo que evita o ranger. Então, é uma moto que nunca rangeu a suspensão. Essa moto aqui é banco original, tá? Esse banco aqui eu já viajei mais de 14 horas num dia. Fiz viagens longas e só tenho a dizer que essa moto aqui, ela me fez, me deu muita dor de cabeça, principalmente com o problema de pré-detonação, mas também me trouxe muita alegria. E essa moto aqui, ela é muito simbólica para mim, porque ela me fez abraçar a marca. Mesmo com a síndrome de Estocolmo, que eu tenho com a Himalaya, ela me fez abraçar a marca e acreditar mais ainda na evolução, que a marca quer evoluir, mesmo com os problemas. Mas ela já está remapeada, inclusive já está vendida, vendeu hoje, tá? Hoje é dia 23 de setembro de 2022. Filmei antes, um pouco antes, não sei se eu vou colocar na ordem antes ou depois, a moto do Fernando, que está aqui, ó. Essa moto aqui é do Fernando, ele foi para o Atacama. Então, nesse mesmo vídeo, vocês ou já viram, ou verão o bate-papo que eu tive com o Fernando. Então, essa moto, essa aqui, esse exemplar aqui, exatamente, com o banco da GV Bancos, tá? Aqui é o banco do Guga. Ele mandou para o Fernando. O Fernando foi lá para o Atacama. Está aqui, ó. Isso aqui é poeira do Atacama mesmo. O Fernando foi. O Fernando é proprietário da loja. E ele confia no produto dele. Ele foi lá para o Atacama com essa moto. Foi e voltou. Foi uma viagem, eu acho que ele falou no vídeo, 14 dias. E tem poucos dias que ele voltou. Acho que tem dois dias que ele voltou. E está aí, sem problema algum. Essa é o mesmo ano da minha, inclusive a mesma cor, o mesmo modelo da minha, da remala acabada. E é isso, gente. Então, só quero reforçar que a moto evoluiu, ela melhorou, principalmente agora, 2022. E as motos mais antigas que tiveram problema de cabeçote, que foram trocados, que o kit foi trocado, o cabeçote foi trocado, já está remapeada. Eu também não vejo problema nenhum. Agora, se você vai comprar uma moto usada, veja a procedência. No caso aqui, é uma moto de concessionária. A procedência que foi uma moto minha, usada por mim. E uma moto de concessionária, praticamente, porque foi toda revisada aqui. Na rede autorizada, com produtos de primeira linha. Sempre usei motu nessa moto. Olha o motu. Eu quero agradecer a RL Motos, meu patrocinador lá em Salvador, que sempre com o acompanhamento da Royal de Campinas, eles sempre fizeram a manutenção dessa moto, da melhor forma e com os melhores produtos. Tudo original, o filtro, sempre usei tudo melhor nessa moto, até porque eu sou patrocinado pela Royal de Campinas, e sempre usei o melhor nessa moto. E o que me deixou mais feliz é que não tive pontos de ferrugem. Não tive problema com ferrugem, mesmo eu morando numa cidade litorânea. Essa moto ficava na capa, ela não ficava em nenhum local coberta, uma garagem coberta, mas numa capa. Então, não tem ponto de ferrugem. Então, a pessoa que comprou essa moto, ela vai ter a certeza, primeiro porque ela está sendo vendida aqui também, e é uma moto que foi minha. Então, parabéns aí ao proprietário e proprietária dessa moto, da mala acabada. Eu vou sentir muita falta dessa moto, mesmo com os perrinhos que eu tive, mas está aí, está registrado. Agora eu estou com a remala acabada, estou feliz. E mais ainda, porque os problemas foram resolvidos. Então, está aí. Tá bom? E eu aproveitei para mostrar também essa moto do Fernando, né? Para você que está em dúvida ainda se a Himalayan vai, dá para fazer viagem. Agora, lembrando, o Fernando fez a viagem sozinho com essa moto, tá? Não teve garupa. Do jeito que eu falei para vocês, viagem de 100, 110 km por hora, de boa, enfrentou tempestade de areia, vento lateral, baralho todo, e foi, tá? Devagar e sempre. É uma moto que dá para viajar, dá, mas sem garupa, numa velocidade de 100, 110, com picos de 120, ela vai. Está aí. Para quem tem curiosidade para saber o que aconteceu com a mala acabada. Um beijo para vocês. Estou aqui na Royal Enfield Campinas. Um beijo e até a próxima. Estou triste porque foi vendida, né? Daquele aperto. Mas também, a gente segue uma nova fase agora com a remala acabada Himalayan 2022. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, qualquer comentário. E... aqui. Entre em contato com a Royal Enfield Campinas. vocês querem um atendimento legal, vocês querem respeito ao consumidor, vocês querem uma moto que vai ter o double check, uma moto que quando você vai pegar zero, você vai ter a certeza que ela já está remapeada, e que o dono viajou para o Atacama, e que ele confia e garante o produto que ele vende, vem aqui para a Royal Enfield Campinas. Um beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado. Obrigado.